E então vamos lá começar, meus amores. Vou começar prendendo o meu cabelo com essa tiara de gatinho, muito, muito fofa, que eu amo demais. O único problema é que ela é branca, né? E acaba sempre manchando um pouquinho com maquiagem, mas nada que uma água e sabão não resolvam, mas eu acho ela muito fofa. Então eu vou começar prendendo o meu cabelo, colocando ele afastado do rosto, pra poder começar a fazer a preparação de pele. E agora eu vou começar a aplicar esse primer por todo o meu rosto. Aplico com as mãos mesmo, pra espalhar bem. E o primer que eu utilizei foi esse Keep Me Matte, da Catrice Cosmetics. E agora eu aplico a base com essa esponjinha. da Real Techniques, que é simplesmente maravilhosa pra aplicação de base. E a base que eu utilizei foi a True Skin, também da Catrice Cosmetics. Apoio com as mãos mesmo. Apoio com as mãos mesmo. E agora vamos passar para o contorno, porque uma boa make tem que ter um contorno, não é mesmo? E o contorno que eu vou utilizar é o contorno Duo Palette da Essence Cosmetics. E então eu começo passando aí no ossinho da bochecha, do outro lado também, para dar aquela afinadinha no rosto. Passo também na base da testa, perto da raiz do cabelo. E aproveito também para fazer o contorno do nariz. E para fazer o preenchimento das sobrancelhas, eu vou usar esse produtinho da Essence Cosmetics, que é o Brown Pomade Brush. É um lançamento da Essence. E olha que maravilha, gente! Olha a pigmentação! Eu me surpreendi super com esse produto. Ele é uma novidade agora no mercado. É uma pomada para preenchimento de sobrancelhas. E olha a pigmentação desse produto, gente! É simplesmente surreal! Eu adorei essa novidade. E dura muito! Ele segura muito na make! E agora, para os olhos, eu vou usar essa minha paleta da Essence, que é Olá Heels. Que tem cores maravilhosas. E com o tom mais acobreado da paleta, eu venho preenchendo aqui, fazendo o côncavo para dar uma profundidade ao olhar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL E agora, utilizando o meu Camouflage Matte Concealer, também da Essence, que é um dos meus queridinhos do momento, eu vou começar a fazer um pequeno cut crease aqui na minha pálpebra móvel, pra dar um efeito mais iluminado. E agora, com a minha paleta da La Splash Eyeshadow Palette, eu vou utilizar a sombra Rose Quartz, pra fazer um efeito de pálpebra luz em cima do corretivo que a gente aplicou anteriormente. E com a mesma sombra cobre da paleta Alô Rio da Essence, eu vou fazer um esfumado rente aos meus cílios inferiores. A CIDADE NO BRASIL E agora, com um pincelzinho de precisão e a mesma sombra cobre, eu venho dando batidinhas com um pouco de sombra, pra fazer a transição na minha pálpebra móvel entre as duas tonalidades. E agora, voltando pra minha paleta da La Splash, eu vou utilizar a sombra Tiger's Eye, que é um marrom bem quente, bem mais escuro, pra fazer um degradê na minha pálpebra, entre a pálpebra móvel e o meu côncavo. E agora, de volta com o nosso concealer, eu vou fazendo a correção do finalzinho, das extremidades do meu olho. Mas, pra esse efeito, você pode estar usando também uma fita adesiva de micropor, pra dar essa levantada no olhar. E agora, com o auxílio de uma caneta delineadora, eu começo a fazer um delineado de gatinho, um pouco mais grossinho, pra realçar ainda mais o olhar. E agora, de volta com o concealer, com o nosso corretivo, eu venho iluminando a parte inferior dos meus olhos, ali na região da olheira. Agora, eu vou utilizar o meu Nude Illusion Lose Pounder, da Catrice Cosmetics, que é um pozinho solto, bem fininho, pra selar todo o corretivo aplicado na região das olheiras. Agora, com o pincel Dual Fiber, que é aquele pincel de cerdas bem levinhas, eu vou varrendo todo esse pó translúcido, que foi aplicado, tanto na região da testa, como na região das olheiras, pra selar toda a maquiagem que foi feita. E pra linha d'água, eu escolhi esse lápis Nude, que é da Makeup Revolution, que é super pigmentado e que deu um efeito maravilhoso, abrindo ainda mais o olhar. E agora, com o auxílio de um pincelzinho leque, próprio pra iluminador, eu vou começar a aplicar o produto no ossinho da bochecha, no centro da testa, no arco do nariz, na pontinha do nariz, no queixo, do outro lado. Esse pincel é simplesmente ótimo pra aplicação desse tipo de produto. E o iluminador escolhido foi esse da Makeup Revolution London, na cor Champagne. E para contornar os lábios, eu escolhi esse lip liner da Essence Cosmetics, na cor Stay Woke. E o batom escolhido foi esse Viva Glam 4, da MAC, que é um tom de burgundy, que eu achei que super combinou com a make e deu um toque todo especial. E o batom escolhido foi esse vídeo. E para finalizar a nossa make, nós vamos de Mascara e essa que eu estou usando é a Better Than Fake da Essence Cosmetics, que é simplesmente maravilhosa, de uma durabilidade incrível e que dá um up total à make. E assim termina a nossa make, esse foi o resultado final meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazer e se você gostou, não se esquece de deixar o seu amor em forma de like, de se inscrever aqui no canal para fazer parte do nosso cantinho e de acionar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, combinado? Um super beijo e até a próxima! Bye! I never thought I'd meet someone like you, you know you are the reason, the reason why I feel like I can fly I never thought I'd meet someone like you, you know you are the reason why I feel like I'm so sorry, 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 I'm so